O Jefferson caiu, mas tá tudo bem, não aconteceu nada com ele. Ele vai tentar subir agora de novo, vamos ver se vai dar, vamos ver. Olha quantos que vai que ajudava. São os machos. Olha o marxão. Marxãozão, ó. Não, essa deve ser uma 251, por aí. Ligou a corrente frouxa ainda. O que que tu tem a dizer, Jefferson? Que é mole? O que? Subidinha e barbada? Sim, mas por que que tava lá parada? Escapou a correr. Correr tu caiu, não foi? Não. Não, não caí. Por que? Não, só que ficou a dúvida no ar, né? A dúvida só tua. Só a tua, só a dúvida aí. Não. A gente fazia uma das altorções pras costas? Não. Sim. Não. A dúvida só tua, né?